Fique ligado no futebol! Esporte tenta a contratação de Roberto Rosales, que está sem clube desde que deixou a Arnaca do Chipre. O meia-neto Moura está oficialmente de volta ao Mirassol. O goleiro Breno está deixando o Grêmio rumo ao futebol italiano para defender as cores do barei que disputa a Série B da Itália. O Columbus Creu contratou o atacante Diego Rossi do Fernevasse, contrato de três temporadas. Dela Cruz está de saída do River Plate para jogar no Al do Hel do Catar. Vasco da Gama acertou o retorno do atacante Rossi, que estava sem clube. O atacante Pablo Thomas e o zagueiro Lucas Adel são os novos contratados do Guarani. Os sauditas do Wawali continuam interessados em Frank Kessie, a Juventus da Itália e dois clubes da Premier League também demonstram interesse no jogador. O Curitiba acerta a contratação do zagueiro Reinaldo, que estava no Cruzeiro, e assina o contrato até o final de 2025. Tottenham envia a proposta ao Wolfsburg por Micken van der Veen, no valor de 40 milhões de euros. Tino livramento para o Newcastle, acordo alcançado entre todas as partes, já que o Southerapton tinha o que queria, um pacote de mais de 35 milhões de euros. Dembélé para o PSG, exames médicos marcados, contrato oficial válido até junho de 2028. Tino livramento para o PSG, exames médicos 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 para o PSG.